Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago lança mais uma novidade. Pois é, agora o Mercado Pago lança a sua tag. Sua tag pode ser de graça para sempre e eu vou explicar como. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui Latam Pé, Zé L, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo essa estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial. Mas veio com limite muito bacana de R$30 mil. O Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, o Mercado Pago acaba de lançar a sua tag em parceria com a Connect Car. Exatamente assim. O cliente do Mercado Pago pode ficar livre da mensalidade da sua tag. Basta atingir os pontos do seu programa do Mercado Pago. Eu vou explicar como para vocês conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Na aba principal, conforme eu estou mostrando, você encontra aí o saldo da sua conta, depositar, transferir, sacar. Mercado Crédito, logo acima, PIX. Em Mercado Crédito, é o limite disponível de empréstimo que você tem. Logo acima o PIX, você pode fazer transferências de graça sem pagar nada. Cartão de Crédito Mercado Pago, por aproximação, é o cartão de crédito que nós já temos vídeo no canal mostrando para vocês sobre o cartão de crédito que o Mercado Pago liberou para mim, no caso, tá certo? Sendo que o meu limite é R$9.550. Logo abaixo, você observa que aparece recarga de celular, recarga de TV pré-pago, boletos, cartão de transporte, enviar dinheiro, amigos, novo Ultrapasse. Ver mais. Clique em novo Ultrapasse. E aí vocês estão vendo, conforme eu vou mostrar agora na tela do vídeo, todas as regras. Chega de filas no trânsito, pague pedágios e estacionamentos automaticamente. Ganhe desconto na mensalidade segundo o seu nível no Mercado Pontos. No nível 1, você vai pagar R$12,90 por mês de mensalidade. Nível 2, R$12,90 por mês na mensalidade. Já no nível 3, você vai pagar apenas R$10,96 por mês com 15% de desconto. Nível 4, terá 25% de desconto, vai pagar então R$9,67 por mês. Já no nível 5, você terá 40% de desconto e vai pagar apenas R$7,74. E já no nível 6, o nível 6 é 100% grátis, a mensalidade é off. 100%. Então o nível 6 te dá a tag grátis. Desconto é aplicado de acordo com o seu nível no dia da cobrança da sua mensalidade. Aproveite o ultrapasse com cobertura da Conecticar. Pedágios, cobertura nacional em 100% das rodovias. Estacionamentos em mais de 1.000 estacionamentos disponíveis. E os benefícios do Conecticar seria da seguinte forma. Três primeiras mensalidades grátis, depois pague apenas R$12,90 por mês segundo o seu nível. Reembolso do valor do ultrapasse. Compre o adesivo e receba 100% do valor na conta do Mercado Pago. Pagamento exclusivamente com seu saldo no Mercado Pago. Use seu dinheiro disponível em conta e pague automaticamente. A praticidade do Mercado Pago junto à tecnologia da Conecticar. Bem, gente, deixa eu explicar para vocês. Quando você contratar então o adesivo da Conecticar e vai passar nas rodovias. Já temos um vídeo no canal mostrando eu usando a Conecticar passando em rodovias conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. O adesivo é um espetáculo. Você não para mesmo. Passa na cancela lá, cancela, abre com o adesivo do Conecticar. Show de bola, tá certo? E vai descontar então do saldo da sua conta. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, esse saldo de R$40,64 é deste saldo que vai ser descontado então passando pelas cancelas dos pedágios. Então você precisa ter o saldo na conta do Mercado Pago. Mas é muito simples depositar dinheiro aqui. Por PIX, cai na hora o dinheiro. Então esse não seria um problema. E outras instituições financeiras também fazem isso. Depósito por PIX e você paga com o saldo da conta corrente das outras companhias. Aqui é a mesma coisa. O que é legal aqui é saber que você pode ficar livre da mensalidade do Conecticar. Então você observa que o meu nível 6, eu estou mostrando na tela do vídeo também, o nível 6 então eu teria o desconto grátis. E aí você está vendo lá aqui, o meu nível 6, ver progresso. Eu uso bastante, no caso, o Mercado Livre. Eu adoro comprar no Mercado Livre. Então assim, eu estou com 30 mil pontos no Mercado Pago, no Mercado Livre. Nível 6. Então o nível 6, eu tenho desconto nos seus pagamentos com o código QR Code. 45% off nos seus fretes. Frete grátis em milhares de produtos a partir de R$79. Benefícios exclusivos em assinaturas. Acesso a ofertas exclusivas. R$10 de desconto por mês pagando com o código QR Code em lojas. Dois saques com QR Code grátis por mês. Devolução grátis. E atendimento preferencial para as suas dúvidas. E lógico, você usando o Mercado Livre, o Mercado Pago com frequência, a possibilidade de você não pagar a TAG é grande. Mantendo-se no nível 6, você não paga a TAG nunca. Então é bem interessante. E o valor da TAG também, se você olhar pelos concorrentes, está muito abaixo do normal. Eles cobram R$18,90 geralmente para uma TAG. Aqui no máximo seria R$12,90 por mês. Se você não atingisse o nível 3. Do nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6, você teria descontos até chegar a 100% grátis conforme o nível 6. Está certo? Então está aí para vocês a novidade do Mercado Pago. Uma conta digital sem tarifa alguma. Você pode pagar contas através de cartões de crédito junto à conta do Mercado Pago. Dar upgrade ao programa chegando até o nível 6. e ganhar mais benefícios conforme eu li para vocês aqui agora. E poder ter uma TAG de pedágios pela Conect Car totalmente grátis conforme eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Luiz Carlos, um grande abraço. João Filete, um grande abraço. Laura e Lucas, um grande abraço. Carlos Eduardo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho